Olá pessoal, espero que estejam bem. Por favor, inscreva-se, dê um like e ative o sininho para que sejam avisados quando haverá novos vídeos. Neste quadro, deita que lá vem história, mostrarei os materiais que produzi, bem como as ilustrações que desenhei. Desses materiais, publiquei dois livros voltados para a primeira infância. Espero que comentem aqui o que estão achando. Abaixo na descrição, deixarei o contato das editoras. Todas as sextas-feiras, às 22 horas, você terá uma história nova. A leitura aumenta a imaginação, desenvolve a capacidade criativa, promove melhorias na habilidade linguística, trabalha as emoções das crianças e ajuda as crianças a aprimorarem suas habilidades comunicativas. E é muito gostoso ouvir uma história nova na hora de dormir. Então, deita que lá vem história. Aqui, eu fiz uma capa que seria do livro, que eu achava que eu deveria escrever um livro só, com o título Aprendo com o Cotidiano, mostrando as várias fases da vida da criança, ela aprendendo a olhar o semáforo, a injeção que ela toma, explicar sobre isso, os doces, a hora certa de comer. Então, foi a primeira ideia que eu tive. E depois aqui, eu fiz um outro desenho, mostrando o quarto do meu filho. Ele escolheu o nome do personagem. Ele falou, ah, mãe, põe o nome de Adam. Ele não quis que eu colocasse o nome dele mesmo, Arthur. Então, eu coloquei Adam. Aqui foi a primeira história. Fazendo birra. Adam estava desesperado. A hora de dormir havia chegado. Não queria deitar. E pendurado no berço, resolveu ficar. Nem a história queria escutar. O papai foi para o quarto ajudar. Papai pegou o bebê para conversar. Quem sabe, assim, ele resolveria se acalmar. Por que você está chorando tanto e não obedece a mamãe? Sem cerimônia, Adam respondeu. Fazendo birra. O papai se controlou para não rir. Não queria dar incentivo para a mãe a continuar. Enquanto o papai verificava a fralda, diz, filho, o que está fazendo é muito feio. Você está atrapalhando o sono de outras crianças. Vamos voltar para o seu berço sem chorar? Se quiser minha atenção, é só me chamar. Estarei por perto quando precisar. Deitado no berço, Adam secou as lágrimas e chamou a mamãe. Eu não tenho medo de dormir no berço. Sou forte e corajoso. Não sou nem um pouco medroso. Mamãe, quero água. A mamãe deu água. Mamãe, estou com frio. A mamãe o cobriu. Boa noite, mamãe. Boa noite, Adam. O meu carinho é todo seu. Satisfeito, Adam adormeceu. Então, até a próxima história.